Bom dia, amigos do canal Amor ou Rob com Exóticos. Sejam todos bem-vindos. Quem aí não é inscrito, peço imedemente a sua inscrição. Para aqueles que já nos seguem, deixo meu agradecimento. E minha alegria, né, que a cada dia que passa nosso canal está crescendo cada vez mais. Se você está gostando dos nossos vídeos, deixa aquele like, deixa seu comentário. Isso nos ajuda muito, gente. Não financeiramente, mas toda vez que você posta um vídeo e vê a reação do público, o pessoal chegando, se inscrevendo, comentando, fazendo uma pergunta que a gente muitas das vezes consegue até responder. Outras ficam um pouco complicadas, mas acabam buscando informação. E levando o conhecimento também para outras pessoas que também se interessam pela criação dos animais. Nossa, isso é muito significante. Hoje estamos aqui novamente mostrando o meu casal de cara branca. Temos aí o nosso hábito, o nosso astro aí, que não pode ir a uma câmera ligada, que adora. Muito curioso. E lá no fundo, temos a Mel. A Mel, isso, ela ganhou um nome, é a Mel. Esse é um casal novo, tá? O Abe, ele fez um ano agora, em outubro, tá? Já a Mel, eu não sei a idade dela ao certo, mas creio também que ela está por volta de um ano. Pois a Mel, ela veio de um outro criador, de uma cidade próxima aqui. Pois a fêmea que eu tinha colocado com o Abe, era uma pérola. E, infelizmente, ela acabou fugindo aqui do nosso viveiro, em que eu estava fazendo a limpeza. Ela acabou escapulindo. Foi uma grande perca para mim. Fiquei muito triste, né? Chateado, não consegui recuperar a ave. Minha maior tristeza foi que essas aves, como são aves criadas em cativeiros, quando elas fogem assim, e vão para a natureza, acaba que muitas não sobrevivem. Então, quem tem item de gênero, tem gaiola, quem tem mesmo tem a ave solta em casa e a mantém com as asas sem coçar, fica a dica aí, porque elas podem fugir e muitas das vezes você não vai conseguir recuperá-la. Mas vamos deixar de ser nois, né? E vamos falar do assunto de hoje. Abe e a Mel é um casal que eu formei recentemente. Como eu disse a vida dos passados aí, é um casal ainda inexperiente. E eles já colocaram três ovinhos há uns dias atrás. Só que eles nem chegaram a chocar esses ovos por mais de dez dias. Como era novidade para eles, acabava que as aves pegavam os ovos e ficavam jogando de um lado para o outro, dentro do viveiro. Com isso, elas chegaram até a jogar o ovo para fora. Eu encontrei ovos no chão. Na verdade, foram três ovos que o casal chegou a botar. E o último que ficou, da mesma forma, foi transportando o ovo de um lado para o outro, no limite. Junto àquele reservado onde fica a cava, e ficava jogando dentro da portinha, e da portinha voltando novamente lá para o lado da cava. A gente sabe que ali tem uma divisão, e jogar de um lado para o outro, o ovo acaba levando algum bate. E ovos que levam bates, assim, geralmente não tira, né? Mas, reforcei a alimentação das aves, bastante comida, legumes, frutas, e eles voltaram a cruzar. Nessa semana, eu encontrei as aves cruzando novamente, e espero daqui a alguns dias, eles voltarem a botar. Botando, a minha esperança é que eles, dessa vez, consigam fazer o choco adequadamente, né? Que eles consigam chocar esses ovos, e quem sabe, num futuro próximo aí, a gente já ter nossos filhotes aí de cara branca. Bem, galera, esse é o nosso vídeo de hoje, tá? Mostrando para vocês aí os cara branca, e falando que eles já estão na fusão, e minha esperança é que daqui a alguns dias, eu posso estar vindo com um novo vídeo com eles, mostrando o ninho, alguns ovinhos, e quem sabe, mais futuramente, mais alguns filhotes. Ficam todos com Deus. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.